Após várias reclamações, denúncias, quanto a grande quantidade de cachorros nas ruas da cidade aqui do município de Rolim de Moura e também o questionamento sobre a carrocinha, se realmente está ou não fazendo trabalho de captura aqui no município nós viemos conferir e nós procuramos a diretora aqui do centro de zoonoses no momento ela não se encontrava, mas por telefone de acordo com ela o município por enquanto ainda não tem um carro disponível para que eles possam usar essa carrocinha que está aqui, essa carretinha que está aqui para fazer a captura de animais o município não tem um carro disponível para que seja feito esse trabalho mas a promessa é que no ano futuro, de 2022, eles vão receber um carro para que eles possam fazer esse trabalho aqui no município é um trabalho que a população cobra constantemente e que a grande quantidade de animais nas ruas também aqui no município de Rolim de Moura acaba causando acidentes e com isso também acaba trazendo prejuízo para a população, prejuízo também para aqueles que precisam circular e devido a grande quantidade de animais, como eu disse, acaba causando acidente essa já é uma reivindicação, uma cobrança dos moradores de muito tempo e também há muito tempo que a carrocinha não trabalha constantemente aqui no município até porque realmente não há condições para que os servidores possam desempenhar o trabalho deles aqui como é cobrado pela população sem carro, às vezes sem o servidor enfim, foi um ano, já sendo um ano difícil para o centro de zoonose mas que de acordo com a direção, no próximo ano, eles vão ter um pouco mais de condições para desempenhar esse trabalho aqui no município de Rolim de Moura com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o Jornalismo da SIC TV Mário Genzen, para o Jornalismo da SIC TV